M-C-K-P-E-Y-M-O-U-S-E M-C-K-P-E-Y-M-O-U-S-E É casa dos migraínos Margarida brasileiro é casa dos migraínos Margarida! Dona! Margarida! Pateta! Eu? Margarida! M-C-K-P-E-Y-M-O-U-S-E M-C-K-P-E-Y-M-O-U-S-E História dos migraínos Margarida brasileira é uma garota de apartado Margarida da barriga M-C-K-P-E-Y-M-O-U-S-E 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 M-C-K-P-EY-M-O-U-S-E M-O-U-E-S-T É casa do Miquelito Vem para mim, Marguerito Vem para mim, Marguerito É casa do Miquelito Carada! Donal! Margarida! Pateta! Peludo! Mini! Miquel! Estou aqui! É casa do Miquelito Vem para mim, Marguerito 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma